Olá, gente! O tema hoje é bilotes, ou seja, projeções cutâneas, nódulos, caroço, verruga, qualquer coisa que você tenha no corpo. Hoje eu quero te dizer tudo o que você precisa saber sobre pilotos. Mas antes, solta o V3. Bilotes, pra você que não é médico, você vai entender. Bilotes é qualquer projeção cutânea. Essas projeções podem se manifestar em forma de caroços, que normalmente nem aparecem na superfície cutânea, mas você sente pegando. Alguns deles podem sair tanto, criando um relevo tão alto da pele, que vai te incomodar e vai fazer você procurar um auxílio médico. Outros são verrugóis, lembram muito as verrugas. Outros têm conteúdo líquido, outros conteúdo gorduroso, outros conteúdo sólido, macento, com odor fétil, que vai e volta. Alguns têm conteúdo infeccioso, são chamados de abcessos. Pra cada uma dessas tem uma classificação específica, que não vem ao caso, mas eu quero te dizer que cada vez que você tem um biloto na sua pele, ou que você sinta um biloto quando pega na superfície corporal, a gente tem como intervir e eu tenho como te dizer o que é e tratar de forma adequada. A maioria das vezes precisa apenas de um procedimento, e esse procedimento pode ou não gerar uma biópsia, um estudo histopatológico, porque você tem sempre que descartar uma malignidade. Agora, acompanha com a gente como é que faz a investigação diagnóstica e o procedimento a ser realizado. Pra realizar um procedimento desse tipo, basta um material simples de pequena cirurgia, anestésico e assepsia. A assepsia pode ser feita com clodexidina ou legermante ou qualquer antisséptico que você possua. A assepsia serve para evitar infecções secundárias promovidas pelo processo, pelo procedimento. Utiliza-se de um campo estéreo para tornar o ambiente estéreo e não contaminar a região. Um procedimento com esse padrão, com esse nível, acho que 2ml é o suficiente, 2ml de anestésico local, infiltra-se na base, já que ele é totalmente pediculado, infiltra totalmente na base. Com a lesão anestesiada, fixa ela com uma dente de rato e passa-se o bisturi elétrico pelo pedículo para retirar totalmente a lesão. Lesão retirada, faz o procedimento de inspeção, pra ver se não deixou nada, se não tem nada que possa ser feito, pra melhorar, ponto final. Faz-se agora a coagulação do paciente, pra ele não sangrar e pronto. Se gostou da temática, segue a gente, se inscreve no nosso canal, dá like, compartilhe com teus amigos, ativa o sininho de notificações. Até mais, até o próximo vídeo.